Olá, dona Edileuza, a CR Flávia de Itabocas do Brejo Velho, tudo bem? Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Aí tá vendo Flávia com a máscara, né? Um metro mais ou menos de distância, Flávia? É, porque como o celular aparenta que tá mais próximo. Muito bem, legal, gente. Vamos seguir esses cuidados aí para evitar qualquer risco relacionado à pandemia, né? Mas assim, eu provoquei essa conversa com a dona Edileuza agora nessa tarde para ela me ensinar a fazer uma receita que eu comi algumas vezes aí na cooperativa de Itabocas. Com certeza essa receita vai fazer parte do menu aí de receitas da agroindústria, que já tá pronta, né? Como é que tá, Flávia, o prédio da agroindústria? É, ainda sim, tá no processo de... Agora vou te passar. Rapaz, tá incomodo. Ontem, ontem o rapaz da empresa veio e, assim, vai precisar fazer alguns reajustes na construção. Não ficou conforme o exigido pela ACA. Aí ontem ele veio aqui para... veio com o pedreiro, para estar fazendo alguns reajustes para a ACA poder autorizar a continuação da construção. Mas já tá... mas já tem uma previsão aí de... quer dizer, já tem bastante coisa feita, então, né? Já, já tá praticamente no ponto de madeira. Legal, gente. Então, logo, logo a gente vai ter aí um espaço bem organizadinho, né? Que o grupo de mulheres, do qual a dona Edileuza faz parte, vai poder usufruir, né? Fazer as brevidades, fazer aquele monte de coisa boa que o grupo tem feito aí, num espaço mais apertadinho, né? Que a gente teve a oportunidade de conhecer. E que agora, como é que tá, dona Edileuza, nesse período da pandemia? Como é que vocês estão fazendo? Deu uma parada, mas eu tô fazendo um pouco em casa, entregando no mercado. Mas deu mais uma parada, né? Mas mesmo assim, entregando. A senhora entrega no mercado, em mercadinhos aí de Itabocas. Sim. E também tem um grupo, Sidney, de pessoas, os professores criaram um grupo pra vender só produtos da agricultura familiar, produtos naturais. Aí ela faz parte também, aí ela entrega, o pessoal faz o pedido no grupo e ela entrega. E porta e porta. Muito bem. Essas iniciativas de comercialização, elas são muito interessantes. A gente tem discutido com alguns grupos a ideia de CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura. Depois eu vou passar pra Flávia. Na verdade, eu já passei pra vocês, Flávia, algumas informações no grupo de ACR sobre CSA. Então, a gente vai aprofundar um pouco essas conversas em algum momento. Mas, assim, realmente é importante que vocês estejam buscando alternativas para passar por esse período aí da pandemia de maneira mais tranquila, né? Agora, dentro desse conjunto de doces, de pães que vocês fazem, a brevidade, ela me chamou atenção porque, pra mim, foi uma novidade. Eu não havia visto, assim, em outros locais aí da região a brevidade como, assim, sendo produzido pelos agricultores para esse fim comercial, né? A gente via nas casas das pessoas e tal. Como é que é essa história da brevidade aí? Ela é uma receita tradicional das famílias? Isso tinha na sua casa já, não é? Sim, a derrapadura tinha, né? A derrapadura é tradicional. E aí a senhora pode contar pra gente como é que é a receita dessa brevidade? Ó, a derrapadura, você quer a receita de um prato ou de um litro? Acho que a gente pode colocar como unidade o litro, até porque em algumas regiões essa medida do prato, ela altera, né? Aí se a gente usar o litro como unidade, aí fica mais padrãozinho, né? E aí a senhora me fala primeiro os ingredientes que vão e as quantidades. Aí depois a senhora me dá as dicas aí, os segredinhos, porque eu tenho que entender os segredos, senão eu não consigo fazer essa brevidade. É um litro de polvilho. Esse polvilho é o polvilho doce ou é o polvilho azedo? Eu faço com o polvilho daqui, o polvilho daqui é o polvilho. É o tradicional, ele não é polvilho doce, não. Mas eu acho que é a mesma coisa. É a fécula de mandioca, é aquele que usa pra fazer tapioca. Sim. É a tapioca, é isso. A tapioca a gente conhece aqui. A gente conhece a tapioca como beiju. Seria bom eu falar a receita de um prato. Fica melhor pra mim. Pode falar. Eu só faço mais. É prato, sabe? É difícil eu fazer um litro. É. Então, um prato é três litros de polvilho. Pode ser, pode ser. Aí você coloca duas rapaduras. Porque quando vir pra trás, uma rapadura dava pra fazer um prato. As rapaduras agora tá vindo tudo pequenininha. Tem que ser duas rapaduras num prato que você coloca. Duas rapaduras num prato, aí os ovos, às vezes pega só duas, duas e meia. Às vezes pega mais, às vezes pega menos. Vai depender do tamanho dos ovos, né? Duas, duas e meia de ovos. Duas, duas e meia de ovos. Se ficar um pouquinho dura, bate mais um pouquinho de ovo e molece ela, tá? E o fermento, você coloca uma latrinha no porraial. Aquela pequenininha, né? É, aquela latrinha de, parece que é 250, né, Flávio? Então, a receita é basicamente esses quatro itens aqui. É ovo, polvilho, a rapadura e o fermento. Não, quatro litros. Ó, três litros de polvilho. Você notou aí? Três litros, né? Isso. Aí, duas rapaduras. Se a rapadura for pequena. Se a rapadura for pequena, você coloca duas. E se for rapadura grande, um e meia ou mais de um e meia, tá bom. Porque a ciência da brevidade é não ficar sem doce. Se ficar sem doce, ela fica puxenta. E se ficar no doce, no ponto, aí ela não fica puxenta, ela fica soltinha. Às vezes, tem hora que eu coloco até um pouquinho de açúcar, pra poder ela, sabe? Dá o ponto. Dá o ponto. Muito bem. E o que mais aí? Agora, você quer fazer a receita da outra, da que tem trigo. Tá, vamos pegar as duas aí. Essa aqui é sem trigo. E a de açúcar com trigo, como é que faz? Ó, essa daí eu vou dar a receita de um litro. Tá. Aí, depois, se vocês querem fazer mais, acrescenta, viu? Isso. É, um litro de polvir, um litro de trigo, um litro de açúcar. E o ovo, eu vou quebrando, bato ele e vou botando de acordo. O que pegar? Porque eu não sei bem a quantidade que vai. Vai mais duas dúzias em um litro. Eu sei que vai ou quase duas dúzias, mais ou menos. Aí, você vai botando os poucos e vai mexendo, né? Até ficar no ponto. Então, assim, na hora que a senhora faz aí a brevidade, a senhora põe o polvilho numa bacia. Sim. Aí, a senhora vai quebrando, despedaça a rapadura ou como é que a senhora faz a rapadura? Não, você põe o polvilho, o trigo e o açúcar na bacia. Aí, você vai e mexe ele ali. Aí, agora, você vai e coloca, pega o ovo e bate. Bem batido com a rapadura. Bate no liquidificador a rapadura com o ovo. Ah, entendi. Aí, bate bem batido. Aí, agora, você pega, se quiser colocar um cravo, uma canela, porque fica uma delícia com cravo e canela. Aí, você pega e vai botando lá dentro da massa, lá na bacia, vai mexendo até ficar no ponto. Aí, ficar no ponto, você vai bater. Como que nós não temos batedeira, nós batemos com a colher de pau na mão. Nós batemos, batemos, batemos bastante até tirar a caatinga do ovo. Depois que nós bater, que nós ver que não tem caatinga de ovo, aí nós vai e coloca o fermento. Mas, ela fica uma massa meio mole, assim? Como é que fica a massa, na verdade? Fica, aquela massa de bolo. Mas, eu deixo ela mais grossa um pouquinho do que a massa de bolo. O mesmo jeito da massa de bolo. Quando você vai fazer um bolo, né? Só que mais consistente. Aí, eu deixo ela mais durinha um pouquinho. Muito bem. Vamos ver se eu consigo fazer, hein? Consegue, é de boa. Isso aí, você consegue de boa. Aí, o fermento, como eu estou te dizendo, de um prato, eu coloco uma lata. Como que vai ser um litro, eu boto umas duas colheres de pouquinho de fermento, eu acho que fica bem. Muito bem. E agora, uma curiosidade. Se eu pegar, por exemplo, essa de rapadura. Se eu colocar, ao invés da rapadura, eu colocar o açúcar mascavo, que na verdade é muito parecido com a rapadura, também vai dar certo? Dá certinho. Dá certinho. E no caso aí, você já vai colocar aí, vai pegar o quê? Vai pegar mais, quase dois quilos de açúcar ou mais. Viu? Ele ficava precisando um pouco mais, então, do que precisaria se fosse a rapadura. Sim. Sim. E essa aí que eu ensinei de rapadura, você pode fazer ela de açúcar também, só que ela não fica igual a de rapadura, ela fica branquinha. E a de rapadura fica douradinha. Pois é. Legal. Eu vou fazer um experimento, então. Eu vou tentar fazer uma delas aqui. Eu vou ver a quantidade de açúcar mascavo que eu tenho. E eu vou tentar fazer essa de açúcar mascavo aqui. De rapadura, no caso, né? Eu vou usar açúcar mascavo. E aí a gente acaba... Oi? Pode falar, dona Adileza. Então, quando você vai fazer essa daí, que é a de rapadura, então, não precisa você fazer um prato, você vai fazer pouco, só para ver, né? Pode ser. Eu vou dividir essa receita aqui. Faz só um litro. Pode ser. Aí você faz só um litro. Em um litro, eu acho que vai pegar quase um quilo de açúcar. Em um litro aí, viu? Para ela ficar boa, para ficar soltinha, fofinha. Se você fazer ela, quando você for cortar, ela ficou puxenta, você pode saber que é porque o açúcar não foi a quantidade que precisava. Se fazer ela de rapadura não ficar fofinha, chega desmancha assim na boca, é porque a rapadura não foi a quantidade. Quando fica assim, meia puxenta, é falta de doce. Certo. Agora, uma pergunta. Só para fazer uma comparação por alto assim, um litro de polvilho equivale a quanto em termos de peso, mais ou menos? A senhora já fez essa comparação? Eu acho que não. Chega um quilo. O quê? Um quilo. Ah, tá. Um litro de polvilho. Você falou um litro de polvilho? Isso. É. Eu acho que é um quilo, mais ou menos. É assim, eu acho que nem vai o quilo. Você sabe por quê? Porque o trigo, o trigo é um quilo, não é? Isso. Mas o trigo, quando você vai medir ele, ele, o trigo, quando você vai medir ele, ele dá um litro e meio. Um quilo dá um litro e meio. Saiu a imagem aí, Flávia. É, a gente só está com o celular, está com um pouquinho. Ah, entendi. Aqui ela está no cinto só, está para descarregar tudo. É, acontece, acontece. Como eu estava dizendo, a tecnologia dá esses tropeços na gente, né? Mas assim, vamos fazer o seguinte, eu vou me desafiar aqui, eu vou tentar fazer essa receita, aí depois eu conto para vocês como é que ficou. Agora é o seguinte, depois que eu tenho essa massa pronta, como é que a senhora faz? A senhora põe ela na forma? De que maneira? Eu lembro que eu comi aí, ela era um, parecia um biscoito, né? Vocês têm uma forminha especial para ela ou é uma forma normal? Não, a forma, quando você não vai fazer, não é para vender. A forma, você pode botar em qualquer forma, pode ser uma forma redonda, daquelas que tem assim, aquele buraco assim no meio, pode ser daquelas outras. Não tem isso, não. Fica como se fosse um bolo, então. Você faz e pode. Sim, pode. Ok, estou vendo o dedo da Flávia ainda aqui. Carregador, Flávia. É o carregador. Mas está bom, Dura Adileuza. E aí, assim, o tempo de forno é até ficar douradinho, né? Sim, até ficar douradinho. Muito bem. Aí você pode, você coloca assim, você pode destapar o forno, trisca o dedo lá em cima, você sabe mais ou menos se já está assado ou se ainda está molo, né? Mais ou menos você sabe. Maravilha. Eu vou fazer essa experimentação aqui, então, e já já eu conto para vocês como é que ficou, tá bom? Certinho. Certinho, viu? Valeu, obrigado. Então, eu estou de volta aqui, né? Na nossa mesa aqui de algumas receitas, depois de conversar com a Dura Adileuza. A Dura Adileuza me mostrou e ensinou aí, na verdade, a receita, né? Me passou os ingredientes, me deu dicas de como fazer a brevidade. A brevidade é uma receita de um bolo tradicional ali da região. E o grupo de mulheres da comunidade de Tabocas, da cooperativa de Tabocas do Branco Velho, já vem fazendo esse bolo, né? Para comercialização. Comercialização nos mercados, enfim, na feira ali de Tabocas. E ele, com certeza, vai fazer parte da agroindústria lá de Tabocas do Branco Velho. Eu vou me desafiar a fazer aqui a receita e, nesse contexto aí da elaboração da receita, conversar um pouco com vocês sobre esses alimentos e sobre a importância de a gente valorizar esses alimentos tradicionais. Eu acho que é importante que a gente sempre reflita sobre a importância da preservação desse conhecimento popular, dessas receitas que são tradicionais. E que a gente priorize também o uso de insumos locais na elaboração desses alimentos. Então, a região tem uma tradição na produção de farinhas e derivados de mandioca, né? Eu sugiro que o pessoal priorize a aquisição do polvilho, da tapioca ali, dos agricultores, que também busque adquirir o ovo caipira, né? Dos cooperados, da cooperativa, né? Dos agricultores familiares da região, né? Então, assim, é possível encontrar esses produtos aí localmente, né? Nos espaços de feira e vale a pena a gente investir nesses alimentos que têm uma qualidade muito especial. Uma receita, ela é basicamente polvilho, ovo e açúcar e fermento. Pela receita que ela me passou, ela me passou com a unidade de medida de litros, né? Mas eu fiz a proporção, que ela chamou de um litro aqui, dá mais ou menos 600 gramas de polvilho, né? E pra essa proporção aqui, ela me disse o seguinte, olha, às vezes vai um pouco mais de ovo, um pouco menos, vai depender do tamanho do ovo. Então, eu vou fazer inicialmente um teste aqui com 10 ovos. E aí, caso fique muito consistente a massa ou muito mole, eu vou ajustando aqui os ingredientes. E pra essa quantidade de polvilho, vai ter aí mais ou menos 300 a 400 gramas de açúcar mascavo. Esse caso é o açúcar mascavo que a gente vai utilizar, né? Eu não tenho a rapadura aqui, eu vou fazer com o açúcar mascavo, certo? Vamos quebrar os ovos aqui, né? Eu acho que é bom quebrar num potinho separado, porque o ovo de olhinha caipira sempre pode ter uma surpresinha, né? A gente vai quebrando aqui, vai colocando no liquidificador pra depois bater com o açúcar. Certo? Bom, é bastante ovo, então a gente vai pausar aqui o vídeo pra poder terminar esse processo aqui. Bom, eu vou bater o ovo com o açúcar e aí a gente retorna aqui pra fazer esse processo seguinte aqui. Bom, gente, aqui eu bati por alguns minutos esse ovo com açúcar, né? No final das contas. E agora eu vou começar a misturar aqui no polvilho. Olha a cor do ovo com açúcar mascavo. no caso vai ser igual a rapadura também, né? Batida. É muito bonito e o cheirinho é tão agradável. Então é realmente uma receita muito legal, assim. Tem até um mosquinho chato aqui já se aproximando. Vamos ver. Então, é... A nossa... A nossa companheira aqui nos brindou com a receita, né? É... A Dona Edileza e a Flávia, né? A CR que tava lá acompanhando ela. Ela me disse o seguinte, olha. Depois de fazer essa mistura do ovo com o... Do ovo com a rapadura e o polvilho vai precisar bater bastante e vai ficar com cheirinho de ovo. Então eu vou verificar esse detalhe agora aqui na medida que diluir aqui o polvilho na... no líquido, né? Mas eu acho que já tá bem legal, assim, hein? E aqui, gente, é trabalho braçal mesmo. Olha só que massa linda que tá ficando. Bom, veja que isso aqui na agroindústria lá de Itabocas do Grande Velho isso aqui vai ser feito por uma batedeira com equipamento que vai facilitar de maneira maravilhosa o trabalho das mulheres, né? Que já fabricam isso esses descortes, esses bolos para a comercialização. Agora, a novidade, né? Que a Dona de Deus nos contou aí agora há pouco é que elas estão fazendo aí para a venda por delivery, né? Então é uma novidade interessante. Pessoal aí de Itabocas do Grande Velho já pode continuar comendo a brevidade, né? Recebendo em casa esses alimentos. Certo? Bom, eu vou seguir batendo aqui. Bom, gente, olha precisa realmente investir em equipamento precisa fazer essa agroindústria para, sabe, funcionar mesmo porque eu levei uma canseira enorme aqui a Dona de Deusa bem que falou já batei, batei, batei para tirar o cheiro do ovo, né? E eu tô até ofegante aqui de tanto que eu bati, mas amassa eu acho que eu acertei, viu? Depois eu vou perguntar para ela, né? Obviamente, antes de... a gente vai ver como é que fica isso mas, assim, antes de tirar essa conclusão do que eu acertei eu vou pelo menos dizer para vocês que eu tô achando essa massa muito bonita é uma massa muito legal muito interessante e, assim, agora ela tá com um cheirinho agradável lembra um pouco o açúcar mascavo assim, né? O melado e aí, pela proporção que eu fiz ela disse que usa um potinho chique inteiro na receita dela, né? que é uma receita grande eu vou, pela proporção que eu fiz dá duas colheres aqui de fermento e eu tô colocando no finalzinho da massa, né? antes de colocar na forma a forma tá untada com um pouco de gordura e... vamos ver como é que fica isso aqui é interessante, né, gente? que a gente busque aí, né a organização dessas receitas tradicionais eu vou entender que o pessoal desista de fazer a brevidade outras receitas dessas tradicionais porque, realmente, o esforço físico aqui é grande porque não tem equipamento, né? que não tem não tem uma estrutura não tem uma condição de fazer isso de maneira mecanizada, né? então, eu acho que essa receita aqui a possibilidade de experimentar essa receita a gente está elaborando ela junto com vocês ela me permite ter ainda mais certeza do quão acertado é o investimento em sistemas agroindustriais pra agricultura familiar, né? então, aqui, deixa eu até levantar um pouco a bacia aqui pra vocês verem como é que fica essa massa, né? a consistência dela parece um... parece um... parece um olado de pano caindo aqui muito bonito brilha, né? e é uma massa que tem ovo, polvilho e o açúcar mascaro como base e um pouco de fermento só isso muito interessante eu vou colocar no forno agora depois eu volto pra contar pra vocês como é que... como é que ficou, tá bom? bom, gente saiu do forno aqui esse bolo muito interessante, né? é... a brevidade a massa ficou muito bonita eu acho que eu até exagerei um pouco na quantidade de massa na forno mas, assim, ele tem uma consistência quase que um suspiro, assim derrete na boca eu gostei muito da experiência né? eu não sei se é... se eu acertei completamente a receita mas... mas me pareceu bem interessante então fica aí um... um registro né? do nosso... da nossa consideração do nosso respeito a esse esforço dessas... dessas mulheres, né? que fazem esses... esses quitutes todos ah... e eu acho que vai ser realmente muito interessante elas terem a unidade agroindustrial aí a cozinha multifuncional em operação porque vai facilitar bastante o trabalho delas, né? ah... realmente o... o processo de elaboração da massa é muito denso muito intenso muito cansativo, né? e... e... aí acho que vale a pena realmente ah... essa nova... esse novo momento aí da unidade de produção funcionando, né? com os equipamentos e tudo mais é... também aproveito pra... é... mandar um... um... uma mensagem positiva pra... pra dona Wanda que é a liderança aí da cooperativa de tabocas pra que ela se restabeleça aí prontamente do problema de saúde dela, né? e a gente recomendo então que vocês é... aproveitem esse tipo de receita tradicional, né? experimentem isso e valorizem o máximo possível os produtos locais os produtos que vocês tradicionalmente já produzem né? o polvilho os derivados da mandioca enfim essa infinidade de coisas da... do... de vocês, né? é... 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 isso venha pra... não... 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 permitam que isso saia da mesa de vocês tá certo? fica a mensagem eu... agradeço imensamente aí a oportunidade de poder fazer essa receita de aprender essa receita certamente continuarei fazendo pra minha família também muito obrigado A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial